Eita forrozão, balançou-truzão, filho do melhor do forró Barrocha Noí, Alô Tony Cedês, Sua Rádio de Show E Ariel Lemos Olha aqui, eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de pirula, swinga que tem nome Tem que ter swing pro forroso ele dançar Tem que ter pegada pra banda copiar E eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de pirula, swinga que tem nome Tem que ter swing pro forroso ele dançar Tem que ter pegada pra banda copiar E eu toco forró do jeito que me deixou Forró tem que ser pedulo, que o povo confirmou E eu toco forró do jeito que me deixou Forró tem que ser pedulo, que o povo confirmou Barrocha Noí, Alô Tony Cedês Olha aqui, eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de pirula, swinga que tem nome Tem que ter swing pro forroso ele dançar Tem que ter pegada pra banda copiar E eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de pirula, swinga que tem nome Tem que ter swing pro forroso ele dançar Tem que ter pegada pra banda copiar E eu toco forró do jeito que me deixou Forró tem que ser pedulo, que o povo confirmou E eu toco forró do jeito que me deixou Forró tem que ser pedulo, que o povo confirmou Barrocha Noí, Alô Tony Cedês Cidade é de show Diretamente do Candé, gravando tudo Barro e do WC Alimentos Alô, Uerta Júnior Safondeiro, nota mil nós É balanço gostoso, ouvir Barrocha Noí, Alô Tony Cedês Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais escolher como dançador Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um dó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um dó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um dó E a culpa é sua Como eu vou te esquecer Eu tô na pior 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 Vai coloca tudo Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal Não me leva mal Mas tô te embora Eu nunca mais venha bater na minha porta Eita borrazão já tem um novo amor agora Não me leva mal Chora aí Aqui é balanço Com o seu da ouvida Fala tocar nas escolhidas Pega subindo Pra baixo Mota a mão A roda do tempo Vai girar Eu sei Vai coloca tudo No lugar Eu sei Até aquele amor Que um dia Me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada Do arrependimento Vai chorar A todo momento E eu já tenho Me ensaiado Tudo pra falar Não me leva mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal Mas pode ir embora Que nunca mais venha bater na minha porta Não me leva mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal Mas pode ir embora Que nunca mais venha bater na minha porta O som dos corredores Sou fazendeira Aquele corroseiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada Já tá preparada Depois a vaquejada Vamos cair na farra Sou fazendeira Aquele corroseiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada Já tá preparada Depois a vaquejada Vamos cair na farra Vai rolar cachaça Vai rolar cachaça Todo mundo vê Que sudo desmanteio Hoje estou daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo vê Que sudo desmanteio Hoje estou daquele jeito Sou prego batido De puta viagem Faque de dois clubes E fio amolado Sou prego batido De puta viagem Faque de dois clubes E fio amolado Sou fazendeira Aquele corroseiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada Minha mulherada Já tá preparada Depois a vaquejada Vamos cair na farra Vai rolar cachaça Todo mundo vê Que sudo desmanteio Todos estou daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo vê Que sudo desmanteio Todos estou daquele jeito Sou prego batido De puta viagem Faque de dois clubes E fio amolado Sou prego batido De puta viagem Faque de dois clubes E fio amolado O som dos palindões O som dos palindões Eu sou prego batido Música Obrigado.